E aí, quanto tempo já faz que você não sorri, meu irmão E essa dor no peito que sempre machuca o coração E no fundo do poço está mergulhado em solidão Sei, todos te abandonaram e sozinhos se sentem no pó E viraram as costas nesse labirinto sem ver de um só E você se questiona, será que de mim ninguém vai ter dor? Mas, eu quero te dizer que nem tudo acabou Me escute aí, sabe aquelas promessas que o Senhor te fez? Ele vai cumprir Se coloque de pé, use a sua fé Comece a sorrir Sei, foi das que a gente escolheu Ele não abre mão, pode anotar Chegou a sua vez, esse cativeiro Deus vai te tirar Se levante mão, alegre o coração Pode adorar Então adore, adore a esse Deus que sempre te vê Nas horas mais difíceis vem te socorrer Jamais te abandona, sempre só por perto Então adore, levante as mãos pro céu Comece a agradecer Saia desse marasmo Deus conta com você Não vai te abandonar Sozinho nesse vento Então adore Chegou o fim desse deserto Mas, eu quero te dizer que nem tudo acabou Me escute aí Sabe aquelas promessas que o Senhor te fez? Ele vai cumprir Se coloque de pé, use a sua fé Comece a sorrir Sei, foi das que a gente escolheu Ele não abre mão, pode anotar Chegou a sua vez, esse cativeiro Deus vai te tirar Se levante mão, alegre o coração Pode adorar Então adore, adore a esse Deus que sempre te vê Nas horas mais difíceis vem te socorrer Jamais te abandona, sempre só por perto Então adore, levante as mãos pro céu Comece a agradecer Saia desse marasmo Deus conta com você Não vai te abandonar Sozinho nesse vento Então adore Chegou o fim desse deserto Então adore Chegou o fim desse deserto Chegou o fim do O fim do Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma